Fala galera do canal, tudo bem com vocês pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, eu já estou aí uns 3 dias sem ligar meu carro, né? Porque eu estou passando aí por um probleminha nele aí de estar falhando um cilindro Aí já tem uns 3 dias que eu não ligo o carro aí, né pessoal? Então o que aconteceu, né pessoal? Arriou a bateria aqui, né? Essa bateria ela já está 2 anos e meio no meu carro, tá? Não é nenhuma LR, não é nenhuma Moura, não é nenhuma bateria top, né? Então ela está 2 anos e meio e aí já arriou aqui a nossa bateria, né? E o que eu estou fazendo aqui, né pessoal? Estou testando aqui uma carga lenta nela com esses carregadores que a gente compra aí no Extra aí Eu já vi no Walmart aí, né? Já vi em algumas lojinhas de bairro, isso aqui deve custar uns 20 reais, né? Já estava aqui em casa parado faz tempo esse carregador, né meu? Então eu falei, vou ver se presta aí, né galera? Se vai dar uma carga lenta aí na minha bateria, né? E o que eu estou observando aqui com o multímetro, tá pessoal? Quando eu iniciei aqui a carga, tá pessoal? Lenta, né? Aqui estava marcando 11.95 volts Que é uma carga que não aguenta girar o nosso motor de arranque lá no carro, né? Só que aí já faz mais ou menos umas meia hora que eu estou carregando aqui E aí já subiu para 12.6.7 Está subindo, né? 0.5, 0.6, 0.7 E aí no final do processo aqui de umas 4 ou 5 horas que eu vou dar essa carga lenta Eu vou ver se realmente funciona, galera Esse tipo aqui de carregador que ele tem uma lâmpada, né? Até parece aqui um carregador de celular, mas não é, né? Desculpa só a gambiarra aqui, tá pessoal? Tem uma extensão plugada nele aqui, né? Está no chão aqui as coisas Mas isso não importa O que importa é a gente ver se vai dar certo a nossa carga lenta aqui, né pessoal? Como eu falei, essa bateria já é velha Dois anos e meio no meu carro Também não vou nem reclamar É o que dura aí essas baterias sem marca aí mesmo No carro, né? E aí galera, se não der certo esse processo aqui da carga lenta O que eu vou fazer? Eu vou tentar recuperar ela com aquele processo do bicarbonato de sódio, tá? Tem um vídeo aí no meu canal Deu certo uma vez comigo, né? Aquele processo do bicarbonato de sódio lá De recuperar ela Tirar a solução dela tudo E aí eu vou tentar esse processo, tá? Mas por enquanto Está subindo aqui, galera Iniciei a carga então Com 11.95 volts e está subindo, tá? Eu tenho aqui o multímetro plugado nela aqui, né? Está monitorando a carga aqui a todo tempo, né meu? Tem aqui o positivo do aparelho ligado aqui no positivo da bateria Então como eu falei, tá pessoal? É aqueles carregador elétrico É que a gente pluga na tomada E tem uma lâmpada aqui nele, ó Quando a lâmpada acende É sinal que está carregando aqui a bateria, né meu? E vamos ver aí, galera O que importa aqui, ó É no multímetro, né? Tu vai chegar aí pelo menos nos 13.5 volts aí Pra ver se tem força pra girar lá O nosso motor de arranque no carro, tá? Porque a carga que estava de 11.95 volts Não tinha força pra girar lá O motor de arranque do carro Mas vamos no processo aí Vamos deixar aí umas 4 ou 5 horas aqui, né? Sempre monitorando com o multímetro Tá subindo a carga, né? E aí a gente vai ver lá Depois vai pôr no carro lá pra ver se dá certo, tá pessoal? Ah, esse carregador estava parado aí em casa Vai uns 10 anos que está aí Falei, vou ver se funciona até Pra ver se eu consigo continuar rodando Mais um tempo aí com a bateria, né pessoal? Tem baterias aí que ela ria Mas depois a gente dá uma carga lenta nela Ela ainda fica uns 6 meses funcionando ainda, né? Então Antes de eu condenar a bateria Eu vou fazer esses dois processos, tá? O processo então da carga lenta Depois Se não der certo esse processo Eu vou pro processo lá Da Do bicarbonato de sódio lá, tá? Beleza, galera? Então, ó Carregadorzinho elétrico aí Que a gente compra no Extra No Walmart Eu já vi Na Calunga Entendeu? Beleza? Deixa um like pra gente então, tá pessoal? Vamos que vamos aí Se inscrevam no canal Também me sigam aí nas redes sociais Arroba de Aldo Amorim No Instagram No Twitter E no Facebook Tudo arroba de Aldo Amorim, tá? Valeu, galera Depois eu volto Pra ver se deu certo aí no vídeo, tá? Um abraço